Olá, minha gente, meus amigos, meus companheiros, durante tanto tempo já gostaria de agradecer a todos vocês hoje por sempre comentarem. Eu li ontem que apenas ontem nós tivemos mil comentários nos nossos últimos três vídeos. Agradeço, dentro de 12, 13, 14 horas, nós recebemos mil comentários em três vídeos juntos. Agradeço, faz com que eu veja que vocês estão ligados nas informações e agradeço também por compartilhar todo esse conteúdo que nós apresentamos para vocês. Fico muito agradecido, nós estamos indo a 330 mil inscritos, convido a todos a se inscreverem. E agora nós vamos diretamente à Dinamarca, onde, onde, meu Deus, no meio dessa confusa Europa ainda se mostram autoridades que ainda têm a cuca no lugar, gente. O governo dinamarquês esclarece, existem apenas dois gêneros. E aqui nós tivemos grandes discussões quando nós estamos vivendo naqueles mudanças, né, transformações de milhares de gêneros, né, pelo jeito, né. Muitos governos vejam de forma diferente. E aqui, nos grandes jogos de futebol aqui dentro da Alemanha, começou há duas, três semanas atrás, há torcedores, torcedores colocando uma placa dizendo que só existem dois gêneros. Agora, depois disso, o clube desses torcedores recebeu uma multa de 18 mil euros por ter, os torcedores por terem colocado essa placa, gente. 18 mil de multa para o clube de futebol, né. Logo depois, na segunda semana, outro clube de futebol também colocou esse aviso, escrito de forma um pouco diferente, mas deu para entender, né. E assim, nós temos grandes movimentos que não apoiam, tá, enquanto um pequeno grupo quer, de qualquer jeito, instalar isso. Mas, escutam só, nós temos a notícia da Dinamarca. Enquanto na Alemanha, na Alemanha, o gênero é declarado como uma construção social, o ministro da Igualdade de Gênero da Dinamarca assumiu uma posição clara e anunciou que existem apenas dois gêneros. E que as mulheres trans não são mulheres biológicas. Eu me pergunto, gente, onde nós chegamos que nós temos que discutir esse assunto? Se as pessoas trans, os homens, são mulheres, mulheres são homens? Mas, onde nós, nós não temos outros problemas? Nós temos que discutir uma coisa assim que... Hã? Pois, mas nós temos. A ministra Dinamarca da Igualdade tomou uma posição clara contra a mania trans em uma sessão parlamentar. Conforme noticiado pela mídia Dinamarca, a política Marie Bière do Partido Liberal, conservador, Vence anunciou há alguns dias, durante um debate no comitê com os relatores de igualdade de gênero de todos os partidos no parlamento dinamarquês, que existem apenas dois gêneros. Assim, Bière rejeitou claramente o conceito programado pelos estudos de gênero de que o gênero é apenas uma construção social. Gostaria, nesse momento, de convidar vocês a colocarem um comentário debaixo desse vídeo para a gente saber o que vocês pensam a respeito. Eu sei que essas pessoas realmente têm grandes problemas, traz também problemas psicológicos, lógico, se você não sabe, mas na Dinamarca existem apenas dois gêneros. Essas pessoas precisam ser ajudadas. Isso eu também concordo. Bière também assumiu uma posição clara em relação às pessoas trans. Ela deixou claro que não é possível mudar o sexo biológico e que, portanto, os homens trans não são homens biológicos. E as mulheres trans não são mulheres biológicas. Bière também deixou claro que o gênero não é atribuído no nascimento, mas determinado. Bem, gente, é. Para mim, sinceramente, eu acho bom que exista ainda um governo que fala abertamente sobre a sua posição, enquanto muitos governos ficam de cabeça baixa, mas existem ainda esses outros. pensam bem, nós temos pessoas que se dizem mulheres trans e participam dos campeonatos, etc. Então, realmente, as mulheres trans, na verdade, não podem participar de um campeonato onde se encontram mulheres, porque ele vem com a estrutura de homem. Não existe. Me desculpem, gente, talvez uns e outros que vejam isso de forma diferente, mas eu, por mim, me desculpem, tá, gente? Mas não dá. Para mim, não dá. No verão passado, o Ministério da Saúde da Dinamarca anunciou que a cirurgia de mudanças de sexo para crianças seria totalmente proibida. Antes disso, a proporção de crianças que sentiam que não pertenciam ao seu gênero biológico e se submeteram à cirurgia de redesignação de gênero já havia diminuído. Enquanto cerca de 65% das crianças com esse diagnóstico foram submetidas à cirurgia em 2018, esse número caiu para apenas 6% em 2022. Portanto, a Dinamarca está seguindo um caminho diametralmente oposto ao da Alemanha. Enquanto o sistema do atual governo da Alemanha aplicou a lei de autodeterminação que permite que as pessoas não mudem, que as pessoas mudem de gênero, desculpem, uma vez por ano, por meio de autodeclaração no catório, incluindo crianças, uma vez por ano, o Caio, de repente, esse ano muda para ser mulher, ano que vem ele volta. Vocês pensam, o que faz isso com as pessoas, gente? Ah, eu tento uma vez isso, ah, eu tento uma vez aquilo. É, o que realmente está acontecendo, né? Que permite, a lei permite aqui na Alemanha, as pessoas mudem de gênero uma vez por ano por meio de autodeclaração no catório, incluindo crianças, e em caso de dúvida, contra a vontade dos pais, a Dinamarca é guiada pela biologia tradicional. Na Dinamarca, os socialdemocratas governam com sua primeira-ministra, Mette Friedrichsen, juntamente com o Partido Liberal Conservador, Wenske, e o Partido Social Liberal, Mudeira Tena. Em comparação com os socialdemocratas alemães, os socialdemocratas dinamarqueses são conservadores, sim, isso ainda existe, gente, existe, em questões sociais, e se opõem à admissão ilimitada de refugiados na Dinamarca, entre outras coisas. E isso também com sucesso. Nós já comentamos também a respeito. Gente, forte abraço, mão no coração, muito obrigado a todos vocês. Meu Deus do céu, eu fico tão feliz que vocês estão aqui, e principalmente para aqueles que sempre ficam até o final do vídeo. Agradeço do fundo do coração por todo esse apoio ao nosso trabalho. Muito agradecido, forte abraço, um grande abraço da Elf também, que sempre está por trás do Caio, né? Até mais. Tchau.